Mano, eu sou um cara que, tipo assim, eu sou, assim, eu acho chato, ainda mais pela cultura o homem ficar falando de si próprio, zoado, eu nem falo, eu nem falo, parece que o cara tá querendo pá, mas o que eu vou falar é o seguinte, eu sou capaz de boa, eu, de ter um bom sexo e não gozar. Um belo sexo. Aí que tá, o tanto é isso, a gente não prioriza a não ter ejaculação. Tá se entendendo? Tanto que o... Eu vou acordar tão feliz no dia seguinte, tão energizado. Sim, exatamente, precisa da co-energia. Você não jogou sua energia fora. E do pompoarismo masculino, o que a gente ensina no pompoarismo? Vai ter pedrinhas? Não vai ter pedrinhas. Todo mundo imagina que a gente vai colocar pedrinha no ânus. Porque tem a... no pompoarismo... Ah, tá, tem aquilo aqui, a coirinha, a cara é... Não, no homem não tem. O que ele vai aprender? Um homem que tem uma ejaculação precoce, ou ele não consegue ter uma ereção, ele não consegue manter uma ereção, ou ele não tem ereção nenhuma. A gente faz o pompoarismo. Ele é a vida com ejaculação precoce? Super. A gente faz o tantra, sessão de tantra, e pompoarismo. O pompoarismo ele vai ter que fazer todo dia na casa dele, todo dia. Os exercícios. São exercícios. É igual a academia, acabou de fazer, já murcha tudo, esquece. Murcha mesmo, é. Então, eu ensino ele como contrair, como soltar. Por que acontece? Por que que às vezes o cara não tem uma ereção? Ele não consegue ter uma ereção? A ansiedade... A ansiedade trava o sangue, é isso? É, porque o cara tá tenso lá. É, tá tenso. Ele era aquela mulher que falou assim, ah, você é broxa. Aí o cara vai ter usado no dia seguinte com o outro. Ele fala, puta, tá muito viva aquela memória. Eu sou broxa, mano. Eu sou broxa. O que que ele vai chegar lá? Ele vai broxar, velho. Porque o que acontece? O corpo não entende. Ele entendeu. O comando não tem ereção. Tem. Só que ele tá lá, eu não quero broxar, eu não quero broxar. Ele não entendeu não, velho. Ele falou, broxar, vamos broxar. Aí o corpo fala... Vamos broxar. É, o corpo acha que você tá feliz, não. É, o corpo é um cruzão, né? E aí ele acha que você tá feliz, não. Só que não, você tá... Tá entendendo? O que que o pompoarismo faz? Eu falo com uma exigência, gente. Quando ele tá muito ansioso. Vai transar, lá na preliminar, começa já a fazer o pompoarismo. Tô fazendo agora. Sabe, contrai o ano. É, mas aí tu vai contrair... Não, mas não é pra ficar levantando o pênis. Descendo. Mas é automático. É automático. Mas aí que tá. Tem como você cruzar só o ano. O foco não é só mexer isso aqui. Vocês param de fazer isso. Eu sei que vocês estão tentando, viu? Para agora. Porque o que acontece? Tem homem que fica fazendo assim o pompoarismo. Levantando o pênis. É só o ano? Só pra pulsar o... Vamos lá. Tem homem. Vamos mesmo. Tem homem que fica fazendo isso aqui. Não é isso aqui. Porque o foco não é o pênis. É, meu pão nem tá assim desse jeito aí. Então, mas o foco não é o linga, tá? Tu vai contrair o ano e tu vai sentir o períneo. Sentir, é verdade. Não é? Verdade mesmo. Agora contrai. Contrai, contrai, contrai. Agora solta. É verdade. Eu não senti meu... Eu não senti meu palco, velho. Eu não senti meu palco, velho. Eu não senti o que deu certo. Eu senti o caninho. É, é esse caninho que a gente tem que trabalhar. Eu senti ele meu só palco. Porque ele que vai mandar. Caraca, não. Tá entendendo? Eu senti nele, é verdade. É, você só... Desconsenta do pênis, velho. Vá lá. Eu esqueci. Vai, velho. Vai. Vai lá. Vai, velho. Os caras aqui... Os caras aqui tem sua pose. Eles são... Estão aqui já se ajeitando. Os caras meio que tem uma pose. Vai, Aline. Vai. Força o pênis. Ah, foi... Não, cara. Pô, cara. Confundo os bagulho às vezes. Vai, Besson. Mas ela tem um pênis atrofiado, mas é um pênis. Atrofiado. O clitor... Vamos, Rádio. Mas não é? Eu senti mesmo. Total. Não, ó. E aí você desfoca do negocinho. E aí, é só esse caminho que tu vai trabalhar. Esses dois. Porque automaticamente vai no pênis, entendeu? Certo, é. Entendeu? Só que tem homem que foca aqui. Porque tem homem que acha que tudo é esse negócio aqui, né? Quando eu comecei a te falar, eu tava... E eu tô com... Tava nesse aqui, né? Não, tá ereto, mas eu senti isso mesmo. E forçando. É. Depois que você falou, eu consegui ir pra trás. É lá atrás. E é bem sutilzinho. Então tu vai... Faz um experimento. Depois, no banheiro, coloca ali. Tu vai ver que é meio molinho. Por mais que é novo, o perinho ali também... Não, de ali no meio? É. O perinho vai tá meio flacidozinho. É normal, porque ninguém exercita ali. Você não sabe se exercita? Mas quem não exercita aí, faz o perinho. Põe a mão ali, vai tá meio flacidozinho. Faz por um mês. Tu vai ver que vai tá mais durinho. Isso.